Olá, nesta edição você vai saber os principais assuntos discutidos entre os vereadores durante a 21ª sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Osasco. A gente precisa sim que a Prefeitura encontre uma forma de não prejudicar os seus servidores. Em sessão extraordinária é aprovado o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite. Chama a atenção para a importância desse projeto, que não é um projeto do município de Osasco. Os planos municipais são uma deliberação, são políticas de governo, políticas de Estado. Prefeitura de Osasco promete trocar mais de 1.500 lâmpadas de vapor de sódio por LED nos postes das ruas. Agora, no Câmara Notícias. Na tarde da última quinta-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 21ª sessão ordinária do ano. Sob a presidência do vereador Jair Assaf, foram lidas 215 indicações e aprovadas seis moções. Entre elas, a moção de congratulações ao time de handball de Osasco em nome da técnica Renata, que iniciou com vitória o campeonato do Superpaulistão em jogo realizado em Campinas no último dia 12. O documento é de autoria da vereadora Andréa Capriotti. O vereador Rogério Lins apresentou a moção de apelo ao prefeito Jorge Lapas para que efetue o pagamento de todos os direitos trabalhistas dos servidores públicos municipais que tiveram seus contratos encerrados. Passar todo esse período de festas, ansiosos para receber a sua remuneração, um direito, aliás. Aí entra o ano, começa a vir imposto, material escolar, outras despesas, continuam sem receber, desde 2015. O vereador disse que muitos servidores vão ao seu gabinete reclamarem também da falta de pagamento do fundo de garantia. Primeiro que a gente teve a visita de alguns servidores que foram desligados e que nos informaram que não está sendo depositado o fundo de garantia. E isso é algo que nos preocupa, é importante averiguar isso e trazer essa informação para que a gente possa debater isso na Câmara Municipal. Durante a discussão da matéria, a vereadora Karen Gaspar solicitou a OAB Osasco que interfira no caso para fiscalizar as formas de pagamentos de precatórios e rescisões. A gente precisa sim que a prefeitura encontre uma forma de não prejudicar os seus servidores. E aqui eu venho até solicitar que a própria OAB interfira nesse assunto. Nós aprovamos aqui, relacionado ao precatório que o doutor André Sacco bem lembrou aqui, para estar fazendo os pagamentos dos precatórios da prefeitura. Em contrapartida, o líder do governo na Câmara, o vereador Tony Olo, afirmou que as dívidas com servidores municipais existem desde 2002. Portanto, não dizem respeito à gestão do prefeito Jorge Lapas. Esse problema não vem da administração Jorge Lapas. Esse problema já vem de 2002. Administração Celso, administração Emílio, administração Lapas. 2002, 2003, 2004, 2005. Em 2012, o prefeito Lapas conseguiu colocar em ordem, acertar tudo. E, atualmente, temos uma defasagem muito grande. O líder disse que o governo está efetuando os pagamentos das rescisões gradualmente. Foram pagas, na semana passada, 600 mil reais para os funcionários da educação, mais 2 milhões e 200 para os demais funcionários, de forma gradual. O que é isso? Do menor para o maior. Porque o volume realmente é um volume muito alto. E, de acordo com o vereador, o pagamento do fundo de garantia está em dia. E devo informar, o colega vereador falou sobre a questão do fundo de garantia. Fundo de garantia é uma situação que, se a prefeitura deixar de pagar, ele cai num cadastro de mal pagador. Então, ele não pode, de forma alguma, deixar de fazer o depósito no fundo de garantia. Então, todo o depósito de fundo de garantia está sendo feito na prefeitura. Antes de encerrar a sessão, no microfone à parte, o vereador De Paula chamou a atenção da prefeitura para a epidemia de escorpiões que assusta os moradores do bairro Metalúrgicos. Está tendo uma epidemia de escorpião ali no bairro do Jardim Metalúrgico. Nós colocamos, senhor presidente, eu mandei um ofício 241-2015 para o secretário em dezembro de 2015. Até agora, os moradores continuam sofrendo. E hoje, senhor presidente, eu entrei com a indicação número 5539, que pede a desratização e detetização por todo o bairro do Jardim Metalúrgico. E você pode exercer a sua cidadania acompanhando os trabalhos realizados pelos vereadores do seu município. Todas as terças e quintas, às três da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida Os Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois, você pode ainda conferir o vídeo na íntegra lá no nosso site. Você vai ver a seguir. Em sessão extraordinária, vereadores aprovam o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Viver sem limite. Chamar a atenção para a importância desse projeto, que não é um projeto do município de Osasco. Os planos municipais são uma deliberação, são políticas de governo, políticas de Estado. Prefeitura de Osasco promete trocar mais de 1.500 lâmpadas de vapor de sódio por LED nos postes das ruas. Já já a gente volta. Eu sou o homem invisível. Não, eu não sou personagem de histórias em quadrinhos ou de filmes. Você nunca me viu. Mas eu existo. E não estou sozinho. Nós, invisíveis, somos muitos. Mas é fácil enxergar os invisíveis. É só olhar. Música 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 Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Raquetinha, 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 adoro raquetinha, vou pegar a raquetinha batendo na bolinha. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Na manhã da última segunda-feira, os vereadores se reuniram em sessão extraordinária para discutir e votar o projeto de lei 89 de 2015, que diz respeito ao plano municipal dos direitos da pessoa com deficiência, viver sem limite. O projeto foi aprovado por unanimidade. Na tribuna, o líder do governo na casa, o vereador Toniolo, fala sobre o plano municipal viver sem limite. Foi lançado esse projeto, senhor presidente, em 17 de novembro de 2011, pelo governo federal, né? E a implementar as ações, para implementar as ações em benefício das pessoas portadoras de deficiência. O projeto estabelece desde ações em deficiência, acessibilidade, como também no serviço de saúde. É que a gente possa ter vários eixos atuando. Acesso à educação das pessoas portadoras de deficiência, a inclusão social, a acessibilidade e atenção à saúde. E esse projeto também, para que ele pudesse chegar aqui na Câmara Municipal, ele passou por várias reuniões. A vereadora Mazé Fafarão apresentou duas emendas ao projeto de lei 89 de 2015 e foram aprovadas. Um dos documentos propõe a criação do Centro Dia, que desenvolverá ações específicas, como atividades culturais e recreativas para autistas. Tem que ter a responsabilidade, que é a emenda que eu estou colocando, a emenda 2, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. É para as pessoas poderem ser atendidas na sua multiplicidade. E é uma coisa muito séria. Todos os demais países da América Latina já têm isso. Em outra emenda, a petista sugere a implantação de uma clínica escola para autistas, que garanta a inclusão de crianças, jovens e adultos, com atendimento psicopedagógico e clínicos específicos. E a outra emenda, a emenda de número 1, é aquela que propõe uma clínica escola para autistas. Nós temos visto cada vez mais a manifestação de autistas. Estou encerrando, presidente. A manifestação de familiares de autistas é uma deficiência diferenciada, é uma deficiência que tem potencialidade. Por meio da Secretaria de Obras, a Prefeitura trocará 1.576 luminárias de vapor de sódio por LED, diódo ou emissor de luz, nos postos das ruas. E tudo isso até o final deste semestre. É o que garante a administração. Mais de 40 vias da cidade vão receber o benefício. De acordo com o prefeito Jorge Lapas, a medida trará mais segurança e economia de energia, além do aumento da durabilidade das lâmpadas. A Avenida Bandeirantes, na Zona Norte, foi a primeira a ganhar nova iluminação. Em seguida, foi a vez do bairro Presidente Altino. E depois, toda a extensão da Avenida dos Autonomistas. E também das avenidas João Ventura dos Santos, no Baronesa, Benedito Alves Turíbio e da Avenida Novo Osasco, na Zona Sul. O modelo atual de LED significa um menor consumo de combustível, madeira e menos gás carbônico lançado no ar. Entre outras vantagens, as lâmpadas possuem maior vida útil, com cerca de 50 mil horas, reduzindo assim o custo de manutenção. Bom, e no próximo bloco, vamos saber como é que fica o tempo em todo o país neste feriadão. Já já a gente volta. Música Toda hora é hora de viajar, toda hora é hora de se encantar com o Brasil Parte o Brasil, viaja agora, descubra o seu Brasil No Brasil tem viagem um ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Parte o Férias, parte o Brasil Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Então minha mãe ficou muito abalada, muito triste mesmo, porque a caçula, engravida cedo. Decidida a ter uma gravidez saudável, Valdirene conheceu a Casa Ângela. No primeiro dia eu já comecei a fazer o pré-natal. No Brasil, morrem por dia 108 crianças menores de um ano. E quatro mulheres morrem por dia em decorrência da gravidez. Pré-natal é vida e um direito de toda gestante. Se você está grávida, inicie o pré-natal e não se esqueça que o aleitamento materno é fundamental para a saúde de seu filho. E como será que vai ficar o tempo neste feriadão prolongado em todo o país? Quem está pensando em pegar uma praia e ir pelo jeito, não vai se arrepender. Os detalhes direto da Climatempo. Olá pessoal, o feriado do dia 21 de abril será marcado por calor em praticamente todo o Brasil. Mas a chuva vai ser motivo de preocupação em parte do sul, do norte e do nordeste. Mas vamos ver como vai ficar o tempo em todo o país neste feriado. Uma frente fria avança até o litoral de Santa Catarina, mas o sul ainda fica quente. A fronteira com o Uruguai continua em alerta para muita chuva, que vai causar mais problemas para a população. Santa Catarina pode ter algumas pancadas de chuva à tarde. Mas no Paraná, em praticamente todo o sudeste e no centro-oeste, no Tocantins e em grande parte do interior do nordeste, o feriado do dia 21 de abril vai ficar com muito sol e poucas nuvens. Pode ocorrer uma chuva rápida no fim da tarde entre o norte de São Paulo, Belo Horizonte e o sul de Minas Gerais. Do Acre passando por Rondônia até o estado do Rio Grande do Norte, muitas nuvens e pancadas de chuva que podem ser fortes. Sol e chuva rápida no litoral entre Paraíba e Espírito Santo. Sexta-feira com sol e chuva passageira no litoral da Bahia até Alagoas. Mas a chuva aumenta entre o leste de Pernambuco e o Maranhão. Há risco de chuva forte em Natal e Fortaleza. Quase todo o norte do Brasil terá várias pancadas de chuva ao longo do dia. Mas toda a área entre Tocantins, Bahia e até Campo Grande, o sol vai predominar e nada de chuva. Vai dar muita praia no sudeste. Pode chover rapidamente no fim da tarde no centro-sul e leste de Minas, no interior do Espírito Santo e no Rio de Janeiro, no sul e leste de São Paulo. No sul do Brasil, finalmente a chuva dá uma trégua. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão várias pancadas de chuva, mas com períodos de sol. No sábado, uma frente fria vai passar pelo litoral do Rio de Janeiro, mas muito fraca. O calorão continua no sudeste, mas à tarde e em parte da noite, há uma possibilidade de chuva em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais, no interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Sol forte e calorão no centro-oeste, no interior da Bahia e quase todo o estado do Tocantins. As pancadas de chuva continuam nas outras áreas da região norte. Pode chover forte entre o Maranhão e o estado do Ceará. Quase toda a região sul terá um sábado com sol, calor e pancadas de chuva com raios entre a tarde e a noite. Mas o tempo seco vai predominar no Paraná. Encerrando o feriado prolongado, uma frente fria chega ao sul do Brasil. A fronteira com o Uruguai volta a ter tempestades. Nas outras áreas do Rio Grande do Sul, a chuva aumenta à tarde. Santa Catarina e Paraná terão domingo com sol, calor e chuva com raios entre a tarde e a noite. Pode ventar forte mesmo sem estar chovendo. Domingo com sol e calorão no sudeste e centro-oeste. Mas chove a partir da tarde na fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. Há uma possibilidade de chuva rápida no fim da tarde em São Paulo, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A maioria das áreas do norte e do nordeste termina um feriado prolongado com muitas nuvens e várias pancadas de chuva, que podem ocorrer a qualquer momento do dia. Pode chover forte no litoral entre o Maranhão e o estado do Ceará. Domingo com praia e sol e chuva passageira de Natal ao sul da Bahia. Bom pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado da previsão. Eu volto no próximo feriado. Até mais! Por hoje, o Câmara Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e nós nos vemos na próxima edição. Até lá!